O engenheiro civil pode somente elaborar o laudo técnico ou ele é obrigado também a executar a obra na qual ele elaborou o laudo técnico e se responsabilizou por a elaboração desse laudo? Essa é uma dúvida muito frequente, principalmente para um engenheiro civil que atua nessa parte de laudos técnicos ou você que está prestes a se formar na engenharia civil e gostaria de atuar nessa área da elaboração de laudos técnicos, principalmente o laudo técnico de reformas da NBR 16-280. Aqui a gente tem que considerar as responsabilidades separadas. O profissional que vai elaborar o laudo, ele vai emitir uma RT, ou seja, uma anotação de responsabilidade técnica referente ao laudo técnico de reformas. Já o profissional que vai executar, ele deve elaborar e emitir uma outra RT referente à execução de obras. Pode ser o mesmo profissional, ou seja, se você for contratado para elaborar o laudo técnico de reformas, você também pode ser contratado para executar a obra de reformas. Então você deverá emitir essas duas RTs. Mas isso não é uma obrigação, você pode ter uma especialidade de elaborar o laudo técnico e uma outra empresa, um outro engenheiro, fazer a execução da obra de reforma. Com a separação das RTs, a gente consegue separar as responsabilidades. Então deverá ser emitido uma RT para o laudo e uma RT para a execução de obras. Então você engenheiro civil, você não necessariamente precisa executar a obra na qual você elaborou o laudo técnico de reforma. Essas exigências, elas vêm principalmente da NBR 16.280, que regulamenta as obras de reforma, que diz que antes de toda a obra de reforma iniciar, deve ter um plano prévio de gestão de reformas, contendo a RT, os projetos, um profissional habilitado acompanhando, e o laudo técnico de reformas, que o síndico do condomínio vai exigir do cliente para autorizar o início da obra de reformas. Caso tenha ficado com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Caso você tenha interesse em aprender a elaborar esse tipo de laudo, nós temos aqui no canal um aulão completo e gratuito sobre elaboração do laudo técnico de reformas. Eu vou deixar o link aqui desse aulão na descrição e também fixado nos primeiros comentários. Te agradeço por acompanhar a gente em mais esse conteúdo. Um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri